Você disse que está gravando? Está gravando, agora vou te colocar no Facebook. Bom, antes de introduzir o seminário Entendendo a Epidemia do Covid-19, eu gostaria de passar a palavra para a nossa querida reitora Denise Pires, que nos dá a honra da sua presença para as boas-vindas. Muito obrigada, Anacélia Castro. É uma enorme honra e muita felicidade estar aqui hoje. No dia em que a Fiocruz faz 120 anos em plena pandemia pelo coronavírus, infelizmente isso está acontecendo conosco e não podemos comemorar presencialmente a altura como a Fiocruz merece. E estar aqui hoje para abrir a cátedra Oswaldo Cruz com o meu querido amigo contemporâneo na época da pós-doação, Amilcar Tanuri, é uma honra ainda maior. Eu hoje falava sobre o espírito de Oswaldo Cruz, o espírito de Carlos Chagas, os pioneiros da ciência no Brasil nessa área, na área de saúde pública, virologia e vacinas. E eu não tenho dúvida de que o Amilcar ele é um exemplo de pessoa, de cientista que incorpora o espírito de Oswaldo Cruz, assim como de Carlos Chagas. Na verdade, demonstra muito claramente como que aquelas sementes que partiram do Instituto Oswaldo Cruz em direção à Universidade Federal do Rio de Janeiro, frutificaram. E hoje a Amilcar lidera pesquisas na área de virologia já há muitas décadas, hoje especificamente com relação à Covid-19. Mas ao Amilcar é um orgulho ter você no nosso corpo docente, ter você no nosso corpo de cientistas brasileiros. E não só na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio, mas a Amilcar ajudou a iniciarem os testes lá na UFRJ Macaé, irradiando o espírito Oswaldo Cruz para a região de Macaé. E hoje foi inaugurado o LabVir, o Laboratório de Virologia Molecular, um espelho do Laboratório de Virologia Molecular da UFRJ coordenado pelo Amilcar, lá em Maricá, que depois deve migrar para o novo hospital que tem em Maricá, um hospital de altíssimo nível para atender pacientes de média e alta complexidade. Portanto, Amilcar, parabéns. Eu queria aproveitar esse momento para te agradecer muito. A UFRJ tem muito a te agradecer e te parabenizar. E vou ficar aqui, obviamente, escutando a sua palestra. Muito obrigada. Obrigada, Anacélia, por nos proporcionar esse momento. Muito obrigado, Denise, pela apresentação tão carinhosa. Mas eu carrego essa bandeira junto com todos vocês. Eu costumo dizer que eu, você, nós somos a quinta geração do Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz formou o Carlos Chagas, depois o Carlos Chagas Filho foi formado, depois o Darcy, depois a gente. Então, nós somos uma quinta geração. Isso é uma demonstração que a ciência tem que ter continuidade. Essa é a palavra chave. Continuidade. São gerações. Você não pode parar essa corrente. Essa situação que vive o país com uma falta de apoio à ciência é muito chato, é muito triste ver isso. Eu entrei no Instituto de Biofísica em 1977. Era o auge. Tinha o apoio da FINEP, BNDES, para a Universidade, para a Biofísica. Eu entrei numa época áurea, né, Denise? A gente tinha o equipamento de última geração, mas foi uma experiência muito boa e a gente está aqui hoje para comemorar os 120 anos da Fundação Oswaldo Cruz, que é um marco também e eu levo o nome de cátedra do doutor Oswaldo Cruz, que é uma honra para mim. É uma honra que talvez eu nem mereça, mas eu vou tentar fazer por merecer. Vou falar um pouco hoje. Antes de você começar, Milka, só queria dizer que essa pergunta, o que será o amanhã, ela permite formular várias questões aí envolvidas e pensar nas muitas implicações dessa pergunta. E é com ela que o Colégio Brasileiro de Altos Estudos, através desse seu programa de cátedras, organiza essa série de seminários. E nada melhor para começar por entender a pandemia do Covid-19. E nada melhor para entender essa pandemia, ninguém melhor do que você, nosso titular da Cátedra Oswaldo Cruz. Já falaram aqui da feliz coincidência de estarmos começando os nossos seminários exatamente no dia que a Fundação Oswaldo Cruz completa 102 anos. E eu queria só dizer, antes de passar de novo a palavra para você, que nós vamos estar recolhendo as perguntas tanto na sala do Zoom quanto na sala do Facebook e tentaremos, então, organizar o debate depois, logo após a sua conferência, a sua palestra. Eu queria dizer que, além de todos os títulos que aparecem aqui nesse cartaz, que está tão bonito, eu acho, que você tem uma enorme experiência de enfrentar as epidemias, de AIDS, de ebola, de zika, enfim, mas que agora tem essa, enfim, essa experiência de estar enfrentando a pandemia do Covid-19. Então, passo agora a palavra para você, queria só explicar a ideia desse seminário, desse conjunto de seminários que se chama O que será o amanhã? Pronto, Amilcar, pode começar. Deixa eu botar aqui a apresentação. Bom, boa noite a todos, nós vamos começar a minha palestra para falar que o Covid-19 ou o SARS-CoV-2, como é chamado atualmente, o vírus, foi uma surpresa para toda comunidade científica. Embora nós em 2002 tivéssemos o surto do SARS-CoV-1, que era o SARS, e depois em 2012 do MERS, que foi um vírus que veio do dromedário e passou para o homem, vou mostrar mais para frente, foi uma total surpresa o início dessa pandemia em novembro de 2019 e tudo começou aqui nesse mercado de peixe em Wuhan, que é uma cidade dentro da província Hubei, na China, ela tem 11 milhões de habitantes e quando começou esse surto lá em Wuhan, ninguém poderia imaginar, nossa, novembro, em seis meses esse vírus já estivesse totalmente espalhado pelo mundo, causando essa pandemia de proporções colossais, na verdade, nós vamos ver, se a gente pudesse ter um correlato dessa epidemia, seria a gripe espanhola de 1918 e foram quase 100 anos depois. Bom, como eu tinha dito, os coronavírus de morcego, os coronavírus de morcego são os que têm mais problemas com nós, seres humanos. Por quê? O morcego carrega esses vírus, passam para animais intermediários, a civeta, por exemplo, e o porco, e teve o SARS-CoV de 2002. Ou ele passa para o dromedálio e nós tivemos o MERS lá no Oriente Médio, que foi também um coronavírus altamente letal vindo do morcego. E, finalmente, a situação nossa atual, que o morcego passou, talvez, por um animal intermediário que nós não conhecemos e chegou no homem causando a nossa famosa epidemia de SARS-CoV-2 ou COVID-19. Bom, nós não sabemos, na verdade, se nessa situação aqui, lá em Wuhan, se houve um animal intermediário e pensavam que fosse o pangolim, mas, de qualquer maneira, o que deve ter acontecido é que esse vírus deve ter se adaptado no ser humano muitos anos no interior da China, causando pequenos surtos até alguém lá do interior ter chegado em Wuhan e começado a epidemia. Isso aqui é uma microscopia, é um diagrama do vírus, é a microscopia eletrônica mostrando a característica dele, que são essas coroas, por isso que ele chama coronavírus, e essa coroa aqui, ela tem umas espículas que, na verdade, é uma proteína específica do vírus, nós vamos conversar mais um pouco sobre ela mais à frente na apresentação. isso aqui é uma célula vero que vem de rim de macaco não infectada e infectada pelo SARS-CoV-2, você vê o efeito citopático, a formação de certos grumos de célula, esse que o vírus consegue alterar a morfologia celular. Aqui é uma microscopia eletrônica mostrando o crescimento do vírus dentro de vesículas dentro da célula e depois são exportadas para a saída na célula. Isso aqui já é trabalho lá do laboratório, foi o isolamento de vírus do SARS-CoV-2, uma cepa carioca, aqui em célula vero, você vê a placa que essa parte azul são as células não destruídas e essas pontinhas brancas são os buraquinhos que cada vírus caiu ali dentro e formou uma placa. Isso aqui, na verdade, é um ensaio de neutralização. aqui a gente é a placa sem nenhum antiviral, aqui uma placa sem antissoro, aqui é uma placa com soro negativo e uma placa com soro de uma pessoa recuperando a doença, você vê que ele inibe o crescimento do vírus. Essa epidemia tem características únicas, mas eu diria que a principal característica são duas. a primeira, a velocidade com que esse vírus se espalhou foi completamente inesperada. A gente não poderia nem pensar um vírus em seis meses pudesse afetar todo o globo terrestre. Uma outra característica dessa epidemia que eu chamo que é uma infodemia, que é uma epidemia de informação. Repara aqui, eu fiz um search no PubMed no dia 3 de maio ou em 22 dias depois, nós tínhamos 8.957 artigos, 22 dias depois, 15.899. Isso é bom e também é ruim, por quê? Muita informação, mas também muita informação mal feita que acaba confundindo o campo de estudo. Então, os pesquisadores que trabalham nessa área têm que tomar cuidado de criticar a informação. Isso é muito importante. Falando um pouco do genoma do vírus, o SARS-CoV-1 ou 2 tem mais ou menos 30 mil bases. Ele é um RNA de fita positiva e quando ele entra na célula, ele já é transformado, ele é traduzido. Essas duas ORFs, o Open Region Frames, um A e um B, dão origem a proteínas relacionadas à replicação viral. Depois, você tem proteína S e aqui as proteínas estruturais e outras. Vamos dar destaque nessa proteína S e na nucleoproteína aqui e na M que são proteínas importantes para o diagnóstico do vírus. Em termos de replicação, o vírus encontra um receptor nas nossas células que é o ACE2 que é ligado ao receptor que tem sido. Esse ACE encontra com a proteína S e essa proteína S interage com o ACE, o ACE é cortado e com... Deixa eu ver se eu acho o meu cursor aqui para mostrar o ciclo. Espera aí. Está andando o meu cursor? Ah, tá. Então, aqui. Quando a proteína S se encontra com o receptor ACE, há uma desestruturação da proteína S e uma protease celular que corta essa proteína S e há a catálise da entrada do vírus na célula através da pinocitose. Essa vesícula pinocítica é rompida e a partícula viral entra no citoplasma da célula, é traduzida o RNA é traduzido à formação da replicase, a replicase copia a fita positiva do vírus em fita negativa e depois essa forma replicativa é copiada várias vezes tanto em genomas completos do vírus quanto em RNAs subgenômicos. Esses RNAs subgenômicos fazem parte do ciclo replicativo viral e são muito importantes porque eles vão dar origem às proteínas estruturais. Então, aqui no gol já é a tradução dessas proteínas, a montagem da partícula viral que é jogada para fora da célula e a célula no final do ciclo morre por a ação de indução de apoptose. Aqui está um esquema da entrada do vírus na célula onde você tem a interação da proteína de espícula com o ACE e aqui a protease que corta e há interação. Essa protease é interessante porque pode ser alvo de inibidores tanto aqui quanto a proteína ACE. Acho que é uma área bem interessante. Aqui a interação fina entre a proteína da espícula região imunodominante a RBD com a proteína ACE e aí você vê os aminoácidos de importância aqui no tipo da proteína S e depois ele desestrutura essa interação desestrutura a proteína S e expõe uma região de corte aqui para a protease. Então aqui são as fechaduras da entrada você tem a proteína ACE e essa serina protease. As duas poderiam ser alvos de moléculas antivirais. Eu acredito muito em antivirais mas tem que ser um desenho inteligente mas para isso acontecer vai ter que demorar um pouco mais de tempo. Os cientistas estão tentando agora reciclar drogas que já conhecíamos a ação delas para ver se a gente consegue uma droga que possa atuar no SARS-CoV-2. Esse tipo de reciclagem é interessante a estratégia mas pode ser que a gente descubra drogas que teriam que ser tomadas em doses muito altas para inibirem o SARS-CoV-2. Esse é o problema dessa teoria de reciclar drogas. Bom, aqui é a árvore filogenética dos coronavírus. Na verdade os coronavírus os beta-coronavírus você vê aqui que você tem o SARS-CoV aqui em cima o SARS-CoV-2 aqui no meio e o MERS aqui embaixo. Essa árvore diz muita coisa. Repara aqui. Aqui estão o nosso SARS-CoV-2 distante do MERS e do 1 mas todos derivados de vírus de morcego. Tem parentes muito próximos do 2. O que quer dizer isso? Quer dizer que houve uma evolução dessa linhagem de coronavírus de morcego para gerar o SARS-CoV-2 e que o SARS-CoV-2 é um fenômeno natural. Ele não foi feito em laboratório porque se ele fosse feito em laboratório ele teria pedaços de um vírus ou de outro que na afrofologenética ou traria numa outra posição de árvore. Mas você vê que ele está junto com vírus naturais de morcego. Ele não está isolado do resto dos vírus. Então, mostrando que houve uma evolução lenta dessas sequências. Bom, aqui está um mapa dramático já antigo da dispersão do vírus no mundo. Naquela época que eu peguei da base de dados da OMS nós estávamos com 4,1 milhões de pessoas confirmadas e mais de 285 mil mortes. Esse número já extrapolou e aqui é um número brasileiro. Para você ter uma ideia eu peguei esses dados no dia 12 de maio quando nós tínhamos na verdade deixa eu ver aqui que está coberto aqui pelo dado mas nós tínhamos mais ou menos 2.484 mortes na verdade e agora nós temos 23 mil mortes 10 vezes mais. Então esses números vão acumulando a gente vê que você não consegue parar a entrada de novos casos a gente ainda está na epidemia no Brasil numa fase ascendente o problema é que o Brasil é um país continental e a gente tem que ter cuidado de ver como que esse vírus se espalha ao longo do território nacional produzindo diferentes epidemias pequenas isso nós vamos ver hoje nós temos o centro da nossa epidemia no Rio São Paulo Fortaleza Manaus e Pernambuco mais adiante nós vamos ver o controle da epidemia nessas cidades e o aumento da epidemia em outras regiões do país isso vai ter que ser monitorado e controlado para a gente ver como que isso acontece ao longo do tempo além disso nós temos que tomar cuidado também dos locais que tiveram a primeira onda se essa onda epidêmica não volta então a teoria em voga para você diminuir o efeito deletério da pandemia no sistema de saúde é o isolamento social que a gente utiliza para que a curva de incidência que seja muito íngreme e rápida se transforme numa curva achatada que a gente chama achatamento da curva que propicia a ajuda ao sistema de saúde mas a nossa ideia também é que esse sistema de saúde melhore ao longo do tempo e também dê conta mesmo que aqui o achatamento não seja perfeito ou de uma intensidade razoável nós podemos dar conta do tratamento desses pacientes graves que vão chegando no hospital o Brasil adotou essa essa estratégia do isolamento social eu diria com sucesso bem alto mas infelizmente nós não transformamos essa curva aqui azul totalmente nessa verde ela ficou no meio do caminho por isso nós tivemos problemas sérios em certas cidades como Rio de Janeiro São Paulo agora está saturando o sistema de saúde e o desastre que teve em Manaus e Fortaleza bom o que é importante a gente ter em mente a ideia é achatar a curva com o distanciamento social e na hora de voltar as atividades nós voltarmos de uma maneira organizada todo mundo fala há um mundo pós-covid exatamente vai ter um mundo pós-covid onde a humanidade vai ter que trabalhar vai ter que fazer as suas atividades mas com parcimônia e também utilização de máscara distanciamento um pouco social nas ruas nas lojas na escola isso tudo nas indústrias isso tudo vai ter que ser muito organizado porque o medo nosso é que aconteça o que um relaxamento aconteça uma segunda onda tá certo e às vezes essa segunda onda pode causar mais estrago que a primeira onda porque ela não pode estar misturada com outras doenças então fica difícil para o sistema de saúde então há de ter uma vigilância muito boa para depois dessa primeira onda para perceber se o vírus está voltando como que ele está voltando aonde que ele está voltando e como bloqueá-lo bom isso aqui é o aspecto clínico da doença que é muito polimórfico então você tem uma ainda bem a maioria do pessoal tem uma dos infectados tem uma viremia até alta mas ele consegue dominar o vírus e controlar a infecção de sorte que ele tem sintomas gripais recupera-se e produz anticorpo um outro número que a gente sabe que é elevado também eles são assintomáticos mesmo sem sintoma o vírus passa por eles e cria anticorpos e são pessoas que nunca sentiram nada quando fazem um teste sorológico aparece com anticorpos mas infelizmente nós temos uma outra faixa de pacientes que o vírus consegue infectar o pulmão o pulmão da pessoa e aí você começa os problemas aí ou a pessoa resolve essa pneumonia viral ou essa pneumonia viral se agrava e leva ele a situação de precisar de um CTI porque essa pneumonia viral altera a troca de gases até pela situação inflamatória e se você não controlar isso a tempestade de citocina o aumento da coagulação etc e o choque e muitas vezes a infecção bacteriana que leva esses pacientes ao óbito então quando os pacientes chegam à fase de precisar de intubação a mortalidade é bem alta embora a gente tenha aprendido muito durante essa primeira onda epidêmica a tratar esses pacientes o Brasil teve sorte com isso porque a gente aprendeu dos outros países com os outros países bom como que a gente pode prevenir a doença quando você espirrar ou tossir fazer uma tapar a boca ou nariz com o antebraço não levar a mão ao rosto usar máscara e luvas principalmente máscara é importantíssimo a luva se você lavar a mão rotineiramente não é necessária a distanciamento de uma pessoa já não é mais um metro a gente sabe que o vírus pode passar numa distância muito grande hoje eu aconselho esses dois metros e ficar em casa isso aqui é uma coisa dramática mostrando o espirro de um ser humano até onde as gotículas que carregam o vírus são arremessadas de sete a oito metros essas gotículas podem parar no seu rosto podem parar em superfícies na sua mão e você leva a sua mão ou passa a mão no rosto no olho e se infecta o vírus também tem a capacidade de ficar em superfícies por vários já teve trabalho mostrando um dia dois dias dependendo da temperatura ambiente então esse vírus se torna muito perigoso em ambientes fechados em ambientes mal ventilados então isso é um problema sério mostrei aqui só uma coisa histórica isso aqui é uma notícia do jornal brasileiro de 1918 falando as providências do governo de muito pouco valeram até agora continuamos entregues a divina providência tomara que não mas em certos locais dá para pensar nisso e aqui foram as ondas epidêmicas da gripe espanhola nós tivemos uma primeira onda aqui logo no mês de julho depois teve uma segunda onda super fatal em outubro novembro e uma terceira onda espero que nós fiquemos aqui só com essa onda do coronavírus e se tiver alguma outra seja muito mitigada bom vamos entrar agora numa área muito interessante da palestra que é a infecção viral e a dinâmica da resposta imune todo mundo está perguntando será que esse vírus deixa a imunidade na pessoa por que que isso é importante isso é importante porque toda a teoria do bloqueio das ondas epidêmicas estão baseadas em você criar uma imunidade que a gente chama comunitária os outros chamam de rebanho eu acho que a tradução melhor seria comunitária que impede a disseminação do vírus em larga escala várias teorias são feitas dependendo da capacidade de um vírus infectar várias pessoas que a gente chama de R0 maior a quantidade de imunidade comunitária você precisa para barrar o vírus às vezes essa imunidade pode ser dada com a imunidade inata então são aquelas pessoas que tomam contato com o vírus e nem são infectadas o sistema imune inato dela destrói a partícula viral você não vê nada e elas nunca vão ter mas a maioria das pessoas segue esse ritmo elas são expostas há um período até largo de 2 a 14 dias e aí você começa a ter a viremia na verdade não é uma viremia é uma carga viral nas secreções respiratórias é raro esse vírus ter aparecer no sangue dos pacientes a não ser em pacientes no CTI depois aparece o antígeno do vírus primeiro o material genético depois o antígeno de 7 a 14 dias depois do início dos sintomas você começa a ter a IgM que é um anticorpo agudo e depois é trocado pela IgG e depois de um certo tempo a IgG vai aumentando seu título a quantidade até chegar a uma quantidade razoável de IgG que consegue bloquear a infecção do vírus que a gente chama de anticorpos neutralizantes bom como a gente faz o diagnóstico do Covid se você está nessa situação aqui você abre você lança a mão do PCR para identificar o material genético do vírus ou um teste antigênico se você já está nessa situação você usa um ELISA ou um teste rápido para ver a produção de anticorpos mas se você não conhece muito da situação olha um estudo interessante se você está em 1 a 7 dias de sintomas se você faz só o RNA PCR a sensibilidade é 66% mas só por que 66%? porque algumas pessoas mesmo com sintomas não estão colocando o vírus na secreção nasal e também na orofaringe e você não consegue detectar pelo PCR mas se você utilizar o PCR junto com os anticorpos você passa a 78.7 já depois de 8 dias de infecção a 14 você usando o RNA a sensibilidade é baixa mas se você somar a sorologia se você fizer só o PCR dá 54 mas a sorologia mais o PCR dá 97 acima de 15 dias aí o PCR cai ainda a sensibilidade mas a sorologia é muito boa e você pode ter diagnósticos até de 100% bom aí começam as coisas importantes a OMS em 8 de abril soltou uma nota que não acreditava nos testes rápidos com a eficiência deles para diagnóstico e aconselhou todo mundo só usar o teste rápido para pesquisa e para enquete epidemiológica essa situação tinha que mudar por que? alguns países não tinham condição de montar laboratórios para fazer o tal do PCR o nosso país já sofreu com isso nós fazemos muito poucos testes de PCR então a gente não consegue acertar uma taxa de infecção ou incidência são os casos novos agudos nós estamos diagnosticando pouco fazendo pouco PCR por que é interessante diagnosticar o caso agudo por teste molecular porque identificando o caso agudo você isola essa pessoa você trata essa pessoa precocemente quando você isola você interrompe a cadeia de transmissão para você ter uma ideia em Londres um médico infectado transmitiu para 35 pessoas dentro do hospital para você ver a proporção da expansão desse vírus ele é muito infeccioso o PCR é muito bom para a fase aguda específico sensível mas a acessibilidade é muito baixa por causa do preço e da complexidade a janela de 0 a 7 dias antígenos vai ser lançado um teste que você mede o antígeno do vírus principalmente a dosagem da proteína da espícula ele vai ser um teste bom porque ele é mais barato e tem uma acessibilidade boa porque esse teste pode ser feito até com uma tirinha de teste rápido tomara que isso apareça em curto prazo mas esse teste não está muito difundido ainda no mundo o terceiro que é os anticorpos pode ser feito por ELISA o teste rápido são esses testes que furam o dedo e você testa eles têm uma boa sensibilidade uma especificidade baixa na faixa de 7 a 40 dias acessibilidade ótima preço barato eu acho nossa opinião nós temos um grupo de discussão junto com o pessoal da London School of Hygiene a gente tem e outro e o CDC é africano eu faço parte desse grupo que nós preconizamos o uso sim do teste rápido em algumas situações quando usar o teste rápido na triagem rápida de casos suspeitos na comunidade tudo bem você vai perder alguns casos mas você vai encontrar casos e vai na casa desses casos e testa a família dele então você pode interromper uma cascata de transmissão partindo da casa de cada um desses aqui testar contatos de casos confirmados análise de situação e vigilância epidemiológica isso é muito bom teste rápido só um parêntese a Universidade de Pelotas tem feito um estudo brasileiro eles estão tentando fazer o estudo no Brasil inteiro tiveram alguns problemas de chegar na comunidade porque tinha até violência contra eles eles estão fazendo um estudo bem interessante de base populacional com um desenho amostral feito pelo IBGE pelo IBOP desculpe a auto hospitalar de pacientes com covid fazer o teste rápido não é aconselhável porque ele pode demorar a soroconverter e o profissional de saúde fica ou o paciente fica no hospital por muito tempo nesse caso o PCR é muito mais sensível e o passaporte de imunidade a gente não aconselha porque para profissionais de saúde voltarem ao trabalho porque demora muito essa imunidade a aparecer e também às vezes quando aparece o anticorpo não quer dizer que você está imune ao vírus nós vamos ver na frente então nosso grupo achou interessante abordar essa parte de cima e essa parte de baixo nós não recomendamos bom agora vamos começar com a nossa iniciativa do laboratório junto com a faculdade de medicina que a gente chama a tal do centro de triagem do covid-19 que está localizado no bloco N do CCS esse centro de triagem é coordenado pela doutora Terezinha Castinheiras que é chefe da DIP e é um espaço amplo ventilado objetivando a diminuição do risco de transmissão do SARS-CoV-2 lá se faz a entrevista depois você é convidado a fazer o exame a coleta do exame e esse exame vai para o laboratório de virologia molecular que na verdade a gente não é só o laboratório que está participando desse esforço existem mais do que 60 voluntários trabalhando conosco para dar cabo nessa participação dos voluntários nos dois locais é imprescindível por exemplo a escola de enfermagem ajuda Terezinha o IPPMG várias pessoas entraram aqui para ajudar tanto o bloco N quanto o laboratório de virologia hoje o laboratório faz uma média de 300 testes dia a manutenção desses testes tem ocorrido graças a ajuda da FAPERJ da UFRJ que a gente é muito grato e isso aqui é mais ou menos o protocolo a pessoa recebe na recepção a apresentação do TCLE o tempo de consentimento há uma entrevista com questionário eletrônico há a coleta do TCLE a coleta do SUAB entra a amostra no laboratório de virologia molecular há o registro eletrônico extrai o RNA PCR resultado e laudo de volta então é um sistema que a gente tem conseguido fazer isso tudo em 48 a 72 horas isso aqui é o bloco N mais as consultas externas isso aqui foi uma data anterior hoje nós estamos em 12 mil testes isso aqui foi só até abril mas você vê que a porcentagem de SUAB positivos de naso farins foi subindo ao longo do tempo e chegou aqui a 40% você vê que isso é uma demonstração da entrada do vírus que começou dia 16 de março é bem interessante e aqui é o número por dia diário de positividade chegou dia até 60% de positividade isso aqui é o número de amostras dias testada a gente chegou a 500 amostras depois houve uma queda aqui para 300 o problema de manter essa testagem com mais de 300 500 amostras é que a gente está sem extração automática dentro do laboratório nós temos extratores de baixa potência e estamos esperando a chegada de um extrator tudo isso gente tem uma dificuldade intrínseca muito grande por causa da dificuldade de importação com a situação atual do mundo os testes os kits para fazer esse teste estão sendo racionados nos países de origem parece não é parece por exemplo o ELISA um ELISA que é um teste sorológico muito bom feito pela Alemanha foi restrito a exportação dele durante um mês porque a Alemanha estava controlando a epidemia agora já estão liberando a parte de PCR também é outra parte com problemas de liberação nós estamos tendo um problema sério na compra de reativos para o PCR e nos kits de extração mas olha que coisa interessante isso aqui é a porcentagem de indivíduos positivos e aqui o aumento e a queda dos acumulados de PCR positivos diários isso aqui é uma coisa bem interessante a porcentagem de PCR positivo durante a coleta e aí você vê que ela teve um ápice aqui no final de abril e teve uma tendência de queda talvez por amostragem ou que a epidemia já tenha descido nos profissionais esteja descendo nos profissionais de saúde isso é uma coisa bem interessante isso aqui é o total de coletas de novo agora os testes passados com o V2 nós já discutimos nós temos o teste de detecção de RNA ele é feito no início do tratamento dos sintomas ele informa que o indivíduo tem um estado infeccioso ficar atento à progressão dos sintomas indicar medidas para impedir a transmissão do vírus e o teste de anticorpos já mostra que houve uma infecção pregressa pelo SARS-CoV-2 informar sobre a suscetibilidade do indivíduo teste negativo e facilita a identificação de contatos porque se ele virou o anticorpo ele recebeu ele foi infectado em algum local geralmente na casa dele no trabalho então isso ajuda na definição e na busca de contactantes isso aqui é análise de amostras um dos produtos importantes do bloco N foi a nossa soroteca que a gente tem soroteca lá de pacientes que a gente conseguiu colher sangue na primeira visita na segunda visita por exemplo até em três visitas quatro cinco seis numa média de 2,4 amostras em 648 indivíduos tendo 1.500 amostras hoje a gente tem até mais então esse material foi essencial para a gente poder avaliar vários aspectos por exemplo o PCR o PCR ele começa positivo de 1 a 5 dias quase 100% depois ele vem decaindo ao longo do tempo então se você faz um PCR após 15 dias de sintoma você espera uma positividade de 40% e o número de que a gente chama indeterminados também sobe ao longo tempo porque esse indeterminado é representado por um CT muito baixo então esses indeterminados acontecem espontaneamente os negativos vão aumentando então isso aqui é um outro tipo de grafação isso aqui é uma outra curva mostrando quando que a metade dos indivíduos viram negativo no PCR que é mais ou menos 15 dias e os indeterminados sobem no 15º dia e os negativos sobem a partir do 15º dia ou seja depois que passou 15 dias não é uma boa ideia fazer um PCR e agora nós vamos tocar uma área muito controversa e que apareceram vários protocolos no meio do caminho um protocolo de CDC para dar o que? O critério de quarentena de profissionais de saúde isso foi uma área que ainda está sendo muito crítica porque vários hospitais tem áreas inteiras paradas por estar todo mundo infectado os profissionais de saúde então é importante você voltar com esse profissional de saúde de uma forma segura para o trabalho então por exemplo uma das características o CDC montou esse protocolo tem que ficar 3 dias sem recuperado sem febre sem nada e melhora dos sintomas respiratórios e pelo menos 10 dias desde o início do sintoma apareceram então você pode é só baseado em sintoma liberar a pessoa para trabalhar o outro é baseado no teste então eles querem que você resolva a febre a tosse e ter dois PCRs negativos num prazo de 24 horas esse método aqui é muito custoso porque a gente está tendo pouco PCR imagina ter que fazer dois PCRs com o profissional de saúde esse método por outro lado ele é muito arriscado de que depois de 10 dias o profissional de saúde ainda tem vírus na fossa nasal e na orofaríndia bom vamos lá antígenos utilizados nos testes sorológicos nós vamos voltar à quarentena daqui a pouco antígenos utilizados nós utilizamos aqui do vírus principalmente o antígeno da espícula o de membrana e a núcleo proteína que está aqui dentro protegendo o RNA viral cada um tem uma especificidade sensibilidade o problema dessa núcleo proteína que tem reação cruzada com os outros SARS-CoV como o SARS-CoV-1 mas os restos são bem específicos os testes rápidos que tem na praça eles são baseados no tipo da espícula do vírus outros na núcleo proteína e a proteína de espícula são as maiorias das proteínas que tem no teste rápido os testes rápidos tem uma vantagem porque eles têm uma sensibilidade que varia principalmente tem uma sensibilidade baixa quando você está de um a cinco dias mas eles vão para uma sensibilidade muito alta quando passa de 15 dias que é essa faixa aqui mais azulzinha então você vai vendo uma sensibilidade aumentando e a especificidade dele também é muito boa você pegando amostras de pacientes pré-covid tipo de 2018 onde não tinha o SARS-CoV-2 você vê que a IgM é o teste que tem menos especificidade você pode ter falso positivo mas a IgG é bem específica então a banda de IgM ela pode ser um artefato mas quando aparece a IgG ou os dois juntos aumenta a sensibilidade qual o problema dessa enxurrada de testes só para você ter uma ideia nós temos hoje mais ou menos nos Estados Unidos depositado no FDA 220 testes rápidos no Brasil 120 então é uma enxurrada é uma epidemia de testes rápidos e você não sabe qual a especificidade sensibilidade de cada um deles mesmo sendo avaliados no INCQS na Fiocruz eles tem que ser avaliados em larga escala no uso porque é no uso constante que você consegue ver as falhas dele nós precisamos de ter avaliações com mais números de amostras e com amostras ou sorotecas calibradas mesmo assim repara aqui esse é um teste que tem muito no Brasil que é fabricado pela pela Biomedomics que na verdade se chama MagTest você vê que a correlação dele com o PCR é 75% mas o mais incrível é que a concordância dele com outros testes rápidos vão tão baixo quanto 80% 70% 79% ou seja você faz o teste com um teste e cruza com outro você pode ter resultados que num teste acusa que você está positivo e outro negativo então isso é muito sério porque você pode com um teste diagnosticar a paciente positivo e com outro negativo imagina uma prefeitura que compra esse teste e outra do lado compre esse teste se uma pessoa vem e faz aqui depois faz aqui pode ter resultado diferente isso é um problema sério bom a cinética de aparecimento da IgG e IgM nesses testes rápidos é interessante mostrar que enquanto a IgM aparece de 0 a 7 dias muito baixa depois vai subindo 14 a IgG cresce a partir do 15º 15º dia então a IgM para diagnosticar mais precoce a IgG mais tardia isso que é importante isso aqui é um teste rápido feito lá no laboratório então aqui é o meditest e aqui é um outro teste comercial esse aqui acho que é o onfo então o onfo só tem uma banda que acusa ter IgM ou IgG juntas e aqui é separado você tem IgM e IgG então aqui um paciente que reagiu contra IgM e IgG e esse só contra IgG como que esses testes rápidos funcionam eles são baseados em imunocapilaridade então você marca o antígeno com ouro coloidal você tem uma linha com anti-anticorpo humano então você tem um anti-IgG e anti-IgM o soro humano passa por ali o do paciente gruda e o anticorpo do paciente gruda a proteína com ouro coloidal que dá essa cor assim meia vermelha escura bom utilizando os testes rápidos na nossa na nossa soroteca por exemplo o mediteste foi comparado com outro teste rápido que ainda não era comercial e aí a gente viu o seguinte embora você vai vendo os dias de aparecimento de sintomas e aí você vai vendo o aparecimento da por exemplo esses são casos interessantes onde a IgG e a IgM são positivas e aqui só a IgM é positiva então você vê que para a nossa casuística a IgM junto com a IgG já aparece muito cedo e vai subindo agora quando você tem o teste somando os dois anticorpos ele começa a ter uma sensibilidade muito alta a partir do 15º dia ele vai do 16º ao 20º chega a 90% o outro teste também teve uma curva bem menos acentuada ele teve um desempenho mas porque ele ainda estava sendo setado para funcionar então é importante essa avaliação até para o produtor fazer um teste melhor então aqui está a comparação do teste X com o mediteste olha aqui a concordância deles é muito baixa mas possivelmente ele tem que ser acertado também bom IgG e imunidade esse é um tópico de máxima importância para a gente é porque nós precisamos saber se o aparecimento da IgG é um passaporte para a imunidade é aparentemente em vários estudos se você mede a quantidade de IgG para a proteína de espícula ela é relacionada a sua dias após a infecção você vai acumulando mais e mais IgG anti-S em concentrações elevadas depois de 24 dias você tem um título chamado aqui de neutralização de 1 para 2.880 ou seja você pode diluir seu soro 2.880 vezes que ele ainda inativa o vírus então aqui você está altamente imune à doença isso aqui também é um aumento do título de indivíduos depois do PCR positivo então a gente vê que depois de 20 20 e poucos dias a maioria do pessoal já tem anticorpos neutralizantes porém alguns demoram muito mais tempo e até não aparecem nunca o anticorpo neutralizante outros tem uma cinética muito lenta será que isso está relacionado com a gravidade da doença ninguém sabe essa é uma pergunta a ser respondida aqui é um teste de neutralização feita no laboratório onde você vai vendo aqui o vírus só a célula a célula mais o vírus e as diluições de soro quando você tem 1 para 10 1 para 20 1 para 40 1 para 80 desaparecem as plaques mostrando que seu soro neutraliza o vírus e depois 1 para 160 volta aparecer as partículas virais mostrando que o seu título está em 1 para 160 isso aqui é o trabalho que a gente está fazendo junto com a Leda Castilho da COP ou FRJ a doutora Leda que ela está expressando a proteína de espícula em células de mamífero aqui é o gel de produção dela de purificação e aqui o Westenblot mostrando que a proteína está relativamente pura e imunogênica repara aqui o 7 por 7 então essa proteína para a gente é de altíssima qualidade por que? nós sabemos da literatura que anticorpos contra essa proteína que na verdade quando ela é produzida por célula de mamífero ela se encontra glicosilada e ela consegue capturar os anticorpos neutralizantes então o título de anticorpos contra ela está proporcional a neutralização do vírus então aqui é um primeiro estudo que nós fizemos mostrando pacientes com 3 dias pós-sintomas não tinha quase anticorpos contra ela e 13 dias subiu aqui também aqui também e aqui também detalhe algum desses aqui o teste rápido era negativo mostrando que essa proteína tem a chance de aumentar o número de pessoas positivas no teste sorológico então ela é uma proteína altamente interessante então a IgG imunidade o dia de aparecimento de IgG dados iniciais indicam 19 dias mas atinge o platô depois de 25 dias tem que lembrar que a IgG quando ela começa a ser produzida ela tem uma baixa afinidade depois a mutação somática e ela adquire afinidade para o antígeno e neutraliza quando aparece anticorpos neutralizantes você tem que ter a maturação que vai de 40 a 120 dias um trabalho francês mostrou que a partir do 30º dia já pode aparecer é possível um correlato sorológico para a neutralização talvez a proteína é qual o título de anticorpos neutralizantes que é necessário para um efeito em vivo clínico não sabemos a imunidade permanente ou parcial não sabemos por todos esses fatores é muito difícil você desenhar por exemplo usar esses testes como passaporte imunológico você sabe que se você tiver IgG contra o vírus você está ao caminho de ficar tipo imune ao vírus mas você não sabe se naquele momento você está imune a gente ainda vai ter que desenvolver um teste que dê essa correlação correta o teste rápido não te dá essa correlação bom isso aqui são todos os participantes do nosso grupo do bloco N e do laboratório de campanha da UFRJ de virologia molecular e aqui está o pessoal da coleta e triagem os professores em geral que deram origem ao trabalho os laboratórios envolvidos com seus chefes vários colaboram diretamente com o laboratório outros cederam alunos outros cederam equipamentos então é um grande mutirão que foi feito bom obrigado pela 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 atenção e uma honra e gostaria de agradecer o financiamento da FAPERJ da UFRJ e também do CNPq e Ministério de Ciência e Tecnologia muito obrigado só um segundo vou habilitar a professora Ana é pronto me habilitei é muito boa a sua palestra excelente apesar eu por exemplo que não sou nada dessa área consegui entender bastante eu acho e foi esplêndida há várias perguntas aqui eu não sei se a gente nós tivemos um número muito grande de pessoas assistindo mais ou menos 190 pessoas quase 200 pessoas se colocarmos juntos os participantes da sala do Zoom com os que estão assistindo no Facebook há muitas perguntas eu imagino que a gente deveria começar talvez com as perguntas do Facebook que foram menos foram perguntas um número menor de perguntas eu não sei eu acho que a gente poderia fazer umas cinco perguntas a cada vez e aí você responderia pode ser sim você ia falar alguma coisa? pode fazer a pergunta cinco e eu respondo o grupo isso Bruna você eu fiquei anotando as perguntas mas agora nesse momento elas estão uma aqui outra ali por favor você poderia só me dizer a pergunta da Tatiana Roque que eu queria agradecer a presença dela ela fez uma pergunta eu anotei duas perguntas no caso do pessoal do Facebook tem mais? Bruna Oi professora vou habilitar a Bruna as perguntas estão no grupo de WhatsApp a Bruna ela não está aqui aparecendo eu posso ler a pergunta a pergunta da Tatiana Roque é esse vírus é tão infeccioso por quê? como? a pergunta da Tatiana Roque é por que esse vírus é tão infeccioso? por que o Covid é tão infeccioso? nós não sabemos exatamente o porquê parece que tem algumas características do vírus por exemplo essa região onde há clivagem dessa protease para a entrada do vírus na célula essa região da espícula no SARS-CoV-2 ela tem uma sequência que é facilmente clivada pela protease e houve uma inserção também de uma sequência de aminoácidos diferente do SARS-CoV-1 que deve ter sido essa tal evolução que ocorreu no interior da China há anos e anos para selecionar esse vírus novo de sorte que ele tem uma capacidade muito maior de produzir partículas virais infectando uma célula então quando você espirra ele tem uma quantidade de vírus na secreção no mínimo 100 vezes maior que o SARS-CoV-1 infectivo então ele tem uma infecciosidade muito grande é isso a explicação Alex tem mais alguma pergunta tem uma pergunta da esqueci escrevi aqui como assim mas eu acho que é uma pergunta que a gente devia deixar para depois a Estela vai passar as perguntas da sala Zoom e depois nós voltamos a essa que é uma pergunta mais abrangente sobre o que que os profissionais os outros profissionais estão dizendo sobre a não necessidade do isolamento mas isso eu acho que a gente pode deixar para o final que é uma pergunta que envolve questões cruciais mas são questões políticas Estela você poderia juntar aqui eu estou recebendo se vocês olharem aqui no chat da sala de Zoom um monte de parabéns pela palestra e pessoas que estão aqui que são muito conhecidas e realmente nós vamos voltar a elas a esses comentários Estela acho que você podia passar uma síntese dessas perguntas que chegaram através da sala Zoom por favor Iniciar vídeo Iniciar o som Estamos te ouvindo Vocês estão me ouvindo? Então tem uma quantidade imensa de perguntas eu consegui organizá-las assim a pergunta sobre as características do Covid-19 por que a mutação é mais rápida do que em outros tipos de vírus há várias perguntas sobre a trajetória da curva da pandemia aqui no Brasil e no mundo se estamos perto do pico da curva se o sucesso é considerado alto na taxa de isolamento se há na perspectiva do professor uma previsão de término para a pandemia e se o professor acredita que quando é que a pandemia poderá ser superada no Brasil e no mundo e temos muitas perguntas sobre testagem quais são os critérios a partir dos quais as pessoas testadas são escolhidas por que a UFRJ ainda está fazendo os testes com coleta nasofaringia se será possível o teste rápido em massa no Brasil se o paciente que testa negativo no PCR deve repetir o exame mesmo assim se o professor sabe quantos testes rápidos o Brasil comprou ou dispõe e o quanto porcento qual a porcentagem desses testes que já foram usados nossa acho que aí já tem um não é muito dá para gravar mas eu já assim peguei a noção das perguntas todas bom para frente primeiro é é muito difícil você falar quando você fala epidemia no Brasil é difícil você falar Brasil porque você pode falar a epidemia de São Paulo do Rio de Janeiro de Manaus porque essa a gente tem uma ideia pelos cálculos que a gente tem tido e visto que o ápice da epidemia já deve estar acontecendo a gente está esperando o começo da queda já da infecção da incidência quer dizer de novos casos já a partir desse final de mês início do mês que vem é que todo mundo espera nessas grandes cidades que o vírus entrou já em março então agora nós estamos já em maio ele entrou no dia 16 de março metade de março os primeiros casos em fevereiro depois a epidemia cresceu rápido no meio de março e foi atingir o pico agora e eu penso que nessas cidades vai começar a decair já em outras cidades que esse vírus vai começar a andar por exemplo o sul ainda tem uma incidência muito baixa então nós não sabemos se no inverno no sul essa epidemia vai chegar lá em grande intensidade enfim é uma pergunta outras centro-oeste né então a gente também não sabe Manaus foi atingida em cheio Belém também parece que está sendo atingida com uma boa quantidade de casos aí vem São Luís mas tem todo o interior também então responder Brasil inteiro é difícil eu penso que esse primeiro círculo primeira onda vai acabar agora daqui a um mês um mês e pouco nessas grandes cidades e a gente vai ter que ficar lidando com os casos que vão ter no interior e também depois tomar cuidado para esse vírus não voltar ao Rio de Janeiro porque a quantidade de pessoas com anticorpos no Rio de Janeiro por exemplo em São Paulo o estudo do Ibope com o pessoal lá de Pelotas viu que a taxa em certos bairros de São Paulo estava em 5 6% duas semanas atrás uma semana atrás aqui no banco de sangue do Rio de Janeiro estava 4% três semanas atrás agora deve estar bem mais mas de sorte que quando acabou a epidemia em Nova York ele deixou 20% dos habitantes com anticorpos mas tinham 80 sem anticorpos então você ainda tem uma população suscetível aqui no Brasil vai também deixar a primeira onda vai acabar a primeira onda e vai deixar um monte de pessoas suscetíveis essas pessoas que tem que tomar cuidado a gente para esse vírus não voltar e causar outro surto outra onda então isso tudo tem que ser monitorado eu esqueci as outras perguntas mas eu penso que era de anticorpos não era eu não sei a quantidade de testes rápidos que foram realmente importadas no Brasil nós tivemos várias notícias do governo federal da compra de testes rápidos mas eu penso que eles estão chegando eu não tenho ideia eu tenho visto vários municípios e cidades com testes rápidos já sendo utilizados mas a quantitativa ainda é um pouco mais baixo eu penso que a gente tem que comprar mas o problema que também os testes rápidos desapareceram do mercado por causa da falta de produção na escala mundial todo mundo queria o teste rápido então é muito difícil você ter teste para todo mundo isso é um dos grandes desafios dessa epidemia eu acho que é um grande se a Ana queria discutir essa questão do day after o que vai acontecer depois dessa epidemia a primeira eu acho que ensinamento não podemos depender de importação de todos esses itens importantes para a saúde pública é inadmissível a gente importar máscara descartável N95 já deveria ter uma N95 nacional ou parecida ou equivalente por que não jaleco aquela roupa de biossegurança que é quase um macacão etc então por que que nós não temos essa produção local será que é por causa da diferença de um centavo quando você importa da China isso aí acho que vai ter que desaparecer outra coisa testes por que que a gente não tem os testes aqui por exemplo teste rápido poderia ser feito no Brasil não tem tanta então toda essa parte tem que ser revista o teste molecular a gente só tem a produção local de biomanguinhos do teste molecular mas ele também depende de importação então no final das contas tudo depende muito da importação mas era uma teoria da globalização você não pode produzir tudo num país agora talvez em certas áreas é importante que a gente tenha que a gente tenha uma produção local enfim eu acho que essa é uma área que vai ao encontro dessa questão do teste rápido o teste rápido está sendo difícil de ser adquirido eu escutei já vários casos de prefeitos que tentaram comprar e o pessoal não entregou e também do governo federal o molecular mais ainda nós estamos a duras penas fazendo os testes de PCR acho que a única cidade que está fazendo em escala maior assim diariamente é São Paulo mas o resto não está fazendo no ritmo muito baixo alguém perguntou também da mortalidade não foi? não sei sobre a mortalidade que tem acontecido aqui eu acho que era sobre o pico da curva que era uma pergunta eu acho que nós estamos no pico da curva já numa descendente na minha opinião do Rio de Janeiro cidade do Rio de Janeiro nós estamos caminhando para uma descendente na curva talvez na próxima semana já dê para ver com mais exatidão mas ainda é um problema sério eu tenho hospitais lotados porque na verdade a importância de fazer PCR mais testar mais é que se você vai querer monitorar a epidemia vendo a quantidade de gente entrando nos hospitais no CTI você está vendo ela tardiamente está vendo já o efeito lá final na verdade a gente tem que ver o efeito lá no início a infecção para você poder entender a taxa de novos casos que vão dar origem ao problema no hospital é até para você monitorar e saber onde você tem que intervir bom isso eu queria antes de terminar acho que foi realmente esplêndido só chamar atenção para alguns parabéns que eu acho que tivemos um número muito importante de pessoas congratulando você a Milka então acho que era importante mencionar primeiro foi a nossa reitora que dá os parabéns para a Milka e a equipe dizendo que vocês são orgulho da UFRJ e eu acho que é isso mesmo ela tem toda a razão depois a Delade Antunes que também você conhece que está aqui a família inteira assistindo e que também traz um abraço então depois a Cláudia Chamas da Fiocruz que também fala da excelência dessa palestra o Jean-Pierre Briot e a Marta Irving a Marta que é a nossa catedrática também o Manuel Luiz Costa que é também catedrático todos eles virão fazer seminários aqui no que será amanhã e outros a Tatiana Maria de Jesus a Liliana Aceiro a Bernadette Carvalho da FINEP a Lina Fonseca também da Fiocruz e do Inca e Gustavo Furtado da Fiocruz muita gente eu estou mencionando que são pessoas que eu conheço e que fico muito contente de estarem aqui ouvindo a sua excelente palestra que foi muito parecedora foi muito muito interessante e acho exatamente isso que o que será amanhã depende de entender essa pandemia e acho que você foi muito feliz em nos explicar em tocar todos esses assuntos claro que as dúvidas que persistem elas persistem porque não há nenhum consenso estruturado da ciência que possa responder as questões da imunidade as questões da curva as questões de testes acho que essas sim você está apontando muito bem nós não podemos mais depender da mesma maneira dessa cadeia de produção tanto de testes nós temos que realmente incentivar essa produção local que está acontecendo mas que precisa ser muito mais estimulada e também essa questão do isolamento tem uma pergunta que não foi feita mas que é a pergunta que tem a ver com o momento que a gente está vivendo como é contraproducente essa visão de que é possível não ter o isolamento de que é possível liberar de uma maneira quando a gente ainda está agora chegando ao topo dessa epidemia e dessa pandemia e que vamos de fato colher os frutos dessa política que não está sendo tão há uma observação que talvez não esteja sendo tão bem sucedida porque as taxas de isolamento não são tão elevadas quanto a gente gostaria que fosse e que talvez se fossem mais elevados elas teriam trazido benefícios muito grandes tanto a contaminação quanto a necessidade de equipamentos que a gente tem nos hospitais mas eu deixo para você as últimas palavras para fechar aqui nosso seminário agradecendo imensamente acho que foi excelente que foi muito bom ter tido você aqui todas essas explicações mas eu passo a você para as últimas palavras palavras posso dar um aviso rapidinho antes que as últimas palavras sejam ditas é só para avisar a todos que essa palestra está toda gravada e ela vai ficar no site do facebook do fórum de ciência e cultura para as pessoas que por acaso não tenham visto vocês avisem porque ela vai estar lá tá bom muito obrigado Estela bom eu queria fazer minhas últimas palavras uma palavra de fé na ciência que nós temos que estudar a nossa pandemia brasileira espero que o governo dê recursos para a continuidade das pesquisas que vão acontecer certamente nas universidades que vão dar a inteligência nossa em relação a essa epidemia a esse vírus esse novo vírus essa epidemia também é um alerta para nossa imensa biodiversidade viral que a gente tem na Amazônia para a gente tomar cuidado essa biodiversidade pode ameaçar as grandes cidades nossas de um vírus que possa vir de lá como já aconteceu com alguns outros vírus que nós percebemos a entrada dele nas cidades do Centro-Oeste então isso é um aviso que nós podemos também ter um tipo de epidemia dessa não sei se uma pandemia mas no Brasil uma epidemia e isso tem que ter uma vigilância constante e nós precisamos também de aumentar a nossa capacidade de estudar esses vírus chamados emergentes isso isso se traduz em termos mais estruturas de segurança biológica tipo nível de segurança 3 tanto para cultivar os vírus em célula como também para animais para poder fazer testagem então eu acho que essa epidemia deu uma lição para a gente por exemplo não tem um lugar no Brasil acho que só tem um local em Belém para a gente poder testar uma vacina contra esse vírus para poder ter pelo menos hamster que é um animal coitadinho ele é sensível ao vírus ou os ferrets que são importados então a gente precisa ter alguma estrutura no Brasil que tenha condição de a gente fazer esse tipo de trabalho o laboratório tem o NB3 que assim nós temos dificuldade de mantê-lo e é muito acanhado a área dele então a UFRJ merece uma estrutura NB3 maior a gente está batalhando para isso espero que a gente consiga fazer para a gente poder ter estudos e pesquisas aprofundadas desses coronavírus e até gerar conhecimentos que vão ajudar a gente no controle da doença lá na frente muito bom obrigado a paciência de vocês e boa noite para todos boa noite então agradeço a presença de todos fiquei muito feliz com esse seminário acho que é um excelente começo vamos ter outros vamos continuar nessa linha dos seminários o que será o amanhã o que será o amanhã então muito obrigado a todos boa noite vamos